Para terminar meus estudos, aí eu procuro uma profissão, um trabalho, porque, por mais que eu não tenha assim compromisso com, sou solteira e tudo, mas eu penso muito na minha família, eu quero ajudar a minha família, assim que eu puder, estiver trabalhando, eu penso só em ajudar eles. Tenho muito irmão pequeno ainda, tenho mamãe, trabalha pra caramba ali naquela escola, em casa e tudo, penso um dia que eu terminar todos os meus estudos, que conseguir um trabalho, ser para ajudar em casa. Pensei, se daqui para lá tudo der certo, eu penso assim, fazer alguma coisa, depois que eu me formar, me capacitar em algum lugar, mas que eu possa voltar para o meu lugar e trabalhar no meu lugar. Bom dia que começa a ver, Jesus nos atraiu, Jesus nos reuniu, de perto de longe chegamos aqui, bem-vinda, alegria no seu sorriso. Os três porquinhos, era uma vez, preste atenção para aprender, era uma vez, três porquinhos, Cícero, Heitor e Prático, eles resolveram construir suas casas. O que é que é meu Deus teus? Quem que é a primeira? É quem tá mais quente, quem que tá mais quente? Eu. Quem tava mais calado dentro da escola era eu, não era você, não era você, não era eu. Quem era que era ele? Tem mais? Eu não quero mais. Não, não, ela tem um problema. Não, não é, ela tem um problema. Número o tempero. É isso aí. Panela patripa de lenha é eu deixando. Vocês aguardem um momentozinho aí brincando na hora do recreio, viu? Vou dar um intervalozinho pra mim colocar aqui no fogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, montou? É sete e vinte e quatro. Tá grande, estriba. Tem que tirar baixo a mais, não? Vamos dar pra ir acima? Dá. Nós já vamos. Tchau, princesinha! Tchau, princesinha! Tchau, princesinha! Sempre quando não tem água lá, a gente houve épocas até que pegava os jumentos, colocava encorotas, chamava encorotas, hoje tem bujões, colocava no jumento e descia de rio abaixo pra poder chegar aquela água pra gente beber em casa. Era com muito mais dificuldade. Hoje tem os caminhões pipa que colocam água, mas antes era assim, a gente tinha que descer pro rio pra poder pegar água com os jumentos. Na época que tava chovendo, juntava água nas cisternas, nos açudes. Enquanto tinha água por lá, o pessoal tava lavando roupa por lá. Mas quando secava, sempre foi assim. Tem que descer pro rio do jumento. Quando a gente vai descer, ah lá vem as mulheres do centro, lá vem as mulheres do centro. O centro, acho que eles levam em conta que seja na capital, a gente mora lá nas breias, não sei como. Mas isso não faz diferença. Eu acho que seja porque a gente tem que se deslocar com saco de pano. Coisas que eles fazem ali diariamente. Pegam seus panos, colocam numa bacia, descem, lavam, voltam pra casa. E a gente não, a gente junta a semana pra lavar um dia único da semana. Aí fica puxado. Acho que por isso que elas ficam falando assim vários, ficam falando que é o do centro. Mas aí é tudo uma coisa só. Pra mim não faz diferença. Todos nós dependemos, tanto eles que estão no beijo do rio, quanto a gente que tá mais distante, depende do mesmo rio. É a mesma coisa. Que legal. Oi, homem. Que legal. Márcia. Que legal. Que legal, hein? Pô. Márcia. Que legal, de amarro-jags. Que legal. Tá aqui dentro da sala do seu, viu? Tá pra ser mais rosa. O que é você? Olha o que está. Você sabe? Olha aqui você. Olha. Gostei, olha. Gostei, olha. Gostei. 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 Está funcionando. Como se faz? Jura para o outro. Tenta na porta. Abaixo mesmo. Furo. Levanta. Estou na pele. Não é tarde. Fala a pele. Fala. Vê não, que só tá quente, Alison. Dona Antônia! Tá longe, ela. As vezes eu perco aula no sábado, pra vir lavar pano, e as vezes eu deixo pra vir no sábado à tarde, quando a gente chega da escola. Almoço e eles descem pra cá, por rio. Quando a roupa seca, a gente vai descansar um pouco, fazer alguma coisa, conversar com alguém. Só enquanto a roupa seca. Quando tá chovendo, a gente fica por lá mesmo. Tem umas pias grandes, rajeiras, e a gente fica por lá, lava lá mesmo. É só quando bate o sol novamente, que a água seca, a gente tá por aqui. Desde oito anos, quando a mamãezinha sempre trazia um, a massa era maior, ficava com o menino em casa, cozinhando, e eu vinha com ela já. Daí pra cá, a gente virou rotina, toda semana. Ela foi me ensinar nosso corpo com panos pequenos, como lavar, como separar pra ali, pra não pegar a massa de um nem do outro. E depois, aí já passou essa parte pra mim. Quando ela pode, ela veio. Quando não pode, aí sou eu. Desde pequena, a gente já começa a lavar roupa.